Vaitosa Vaitosa Vem comigo e sente a pressão Loucura demais Loucura de som É muita vibração O DJ começa a tocar E a pista lotar Com uma charmosa É vaidosa Solta, solta, solta esse som Põe o doce pra saboviar Solta, solta, solta esse som Vaidosa Solta, solta, solta esse som E a noite vai começar Solta, solta, solta esse som Vaidosa Vem que a festa vai começar O show vai detonar Pode vir, é vaidosa Sente a pancada tá no ar Faz você balançar Vem sentir, é vaidosa Vem sentir, é vaidosa Vem sentir, é vaidosa É linda É a charmosa É minha, é vaidosa É linda, é a charmosa É minha, é vaidosa Vem sentir, 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 é vaidosa Sente a pancada tá no ar Faz você balançar Vem sentir, é vaidosa 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 Baitosa Baitosa